Arrasto o pé moçada Arrasto o pé moçada, arrasto o pé no chão E vamos dando boca no salão Vem cá morena, pelo amor de Deus Pro nosso bloco para ver como é que é Depois da festa cai nos braços meus Vai lá pra casa pra fazer o meu café Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Faz assim com pé, molé Arrasto o pé moçada, arrasto o pé no chão Morena, põe a mão na minha mão Arrasto o pé moçada, arrasto o pé no chão E vamos dando boca no salão Vem cá morena, pelo amor de Deus Pro nosso bloco para ver como é que é Depois da festa cai nos braços meu Vai lá pra casa pra fazer o meu café Tchê, 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 tchê Faz assim com o pé Tchê, 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 tchê Faz assim com o pé, olé! Vem cá, morena, pelo amor de Deus Pro nosso bloco para ver como é que é Depois da festa cai nos braços meus Vai lá pra casa pra fazer o meu café Tchê, tchê, tchê Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Faz assim com o pé Tchê, tchê, tchê Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Faz assim com o pé